Ah! Nossa! Sabe quando tu tá masticando o chiclete? Que você tenta fazer aquela bola enorme! E só sai aquela bolinha ainda... Uf! Estoura! Então... Acho que agora eu consegui! Ok? Eu fiz uma bola de chiclete enorme! Gente... Meu espírito é de criança mesmo! Eu tenho uma criança dentro de mim! Vamos tentar de novo? Aguardando a bola sair! Fala sério! Com vocês no olhar não dá não! Tá difícil! Não vai sair! Mujou! Mujou! Não adianta... Desiste de fazer bola de chiclete! Mujou! Mujou!